E o governo federal protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo pedindo a suspensão de decisões judiciais que tenham determinado bloqueio, interdição e suspensão de perfis em redes sociais. Essa ação foi protocolada um dia após 16 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro terem perfis bloqueados pelo Twitter e pelo Facebook. Eles são investigados por suposta disseminação de fake news. O bloqueio havia sido determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito. Em uma rede social, o presidente Bolsonaro escreveu que, abre aspas, caberá ao STF a oportunidade de, com seu zelo e responsabilidade, interpretar sobre liberdades de manifestação do pensamento de expressão, além dos princípios da legalidade e proporcionalidade, fecha aspas.